Eu já aposto tem mais ou menos uns 3 a 4 anos. Eu comecei apostando, o motivo na verdade foi, surgiu como uma brincadeira, né? Pegando aquele dinheirinho que sobe ao final do mês, fazendo uma aposta aqui, uma aposta com lá, pra ver se faz um dinheirinho extra. Foi mais como um hobby. E aí com o tempo começou a virar algo mais sério. Eu comecei a fazer uma ganhinha melhor. Eu comecei a ver que as minhas pesquisas com relação aos jogos, elas tinham efeito, tinham resultado. E eu comecei a me especializar um pouco mais nesse ramo. Dentro disso, eu comecei a fazer estudos mais sérios com relação aos esportes que eu jogo, que na sua grande maioria é no futebol. E em cima disso, hoje em dia eu consigo fazer uma renda extra mensalmente com as apostas. Eu sempre digo que pra você entrar nesse ramo, nesse mercado, você tem que primeiro entender, na verdade, buscar entender quais são os seus objetivos. A partir desses objetivos, traçar metas. Porque como qualquer outro tipo de jogo que envolve valor monetário, quando você começa a ganhar, nós como seres humanos tendemos a o quê? A querer apostar mais. E se nós não tivermos cuidado, isso acaba virando um vício. E esse vício pode vir a ser danoso a médio e longo prazo, na vida da nossa vida, na vida da nossa família, porque acaba querendo ou não interfere. Então eu digo que é muito importante que nós tenhamos cuidado e que tenhamos também o quê? Metas, e a partir dessas metas, traçar objetivos. Se nós queremos o quê? Apenas brincar pra fazer um dinheirinho a mais, ou se nós queremos levar isso a sério. Essa grana, esse dinheiro, ele pode ser revertido em impostos pra nossa sociedade. Ao mesmo tempo, nós temos que ver se isso não vai causar um impacto financeiro na questão da rentabilidade das próprias casas. Se vai continuar sendo atrativo pras casas se manterem no nosso país e, consequentemente, fomentar a economia. Porque, mesmo sendo até então mercado informal, mas mexe com um contingente financeiro muito grande, não só a nível nacional, como a nível mundial. Se não for estudado e conversado de uma maneira mais profunda com os empresários, na própria economia, entendendo de que forma esse impacto geraria ou não na economia e geraria ou não nos empresários, donos dos sites, talvez isso possa acarretar numa diminuição da margem de lucro nas apostas. Talvez isso possa onerar até a manutenção desses sites. Talvez nós tenhamos que pagar para acessá-lo, coisa que hoje em dia nós não precisamos. Nós precisamos apenas manter uma banca ativa, que é o que nós chamamos de depósito, que é o valor que a gente usa para apostar. Então, vamos lá.